Ontem eu te procurei Chorando, com muita saudade de ti Por que que você foi embora? Por que que não me esperou? Queria conversar contigo Queria te dar meu amor Você é a mulher mais linda Que meu coração gamou Vou viajar, vou te procurar Por todo lugar Cedo ou mais tarde Sei que um dia irei te encontrar Vou viajar, vou te procurar Por todo lugar Cedo ou mais tarde Sei que um dia irei te encontrar Ontem eu te procurei Tu não tava mais aqui Hoje eu estou chorando Com muita saudade de ti Hoje eu estou chorando Com muita saudade de ti Por que que você foi embora? Por que que não me esperou? Queria conversar contigo Queria te dar meu amor Você é a mulher mais linda Você é a mulher mais linda Que meu coração gamou Vou viajar, vou te procurar Por todo lugar Cedo ou mais tarde Sei que um dia irei te encontrar Vou viajar, vou te procurar Por todo lugar Cedo ou mais tarde Sei que um dia irei te encontrar Com muita saudade de ti